Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com Vapetas. No vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo bastante conhecido no YouTube que é Alguns Fatos sobre mim. Esse vídeo tem bastante, eu vejo todo mundo que tem canal no YouTube, na grande maioria, grava em algum momento do canal. Grava esse vídeo, né? Porque esse vídeo é muito interessante, porque a partir desse vídeo a gente consegue conhecer um pouquinho da pessoa, um pouquinho do que a pessoa gosta, um pouquinho de alguns pontos interessantes da vida dessa pessoa. Então, no vídeo de hoje eu vou responder aquela tag, Alguns Fatos sobre mim. No meu caso, são 23 fatos, 23 curiosidades sobre a minha pessoa, sobre a minha história e sobre a minha vida. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, deem bastante joinha para eu saber que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que também, assim como eu, gostam desse tipo de conteúdo, porque esse tipo de vídeo aproxima as pessoas, né? A gente passa a conhecer um pouquinho mais da história de cada um. Então, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que vocês acham que vão gostar desse tipo de conteúdo. E também, gente, se inscrevam aqui no meu canal, Rotinando com o Vapetas, que eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, da minha vivência e da minha rotina aqui na Alemanha. Tá? Me siga também nas redes sociais, no Instagram do canal Rotinando com o Vapetas, tudo junto, que lá eu sempre posto algumas coisinhas, alguns conteúdozinhos diferentes das coisas que eu posto aqui no meu canal. Tá bom, gente? Então, sem muito blá, 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 porque esse tipo de vídeo costuma ficar um pouco longo, então eu vou evitar a falação de antes para o vídeo não ficar tão longo. Então, ó, um beijo para vocês e depois da vinheta, segue o vlog. Até mais! Vamos lá, gente, vamos dar início ao meu vídeo de fato sobre mim. Eu tenho 40 anos. Meu nome completo é Valéria Barbosa Petters. Eu fiz o faculdade de pedagogia, apesar de eu nunca ter exercido a profissão, porque logo que eu terminei, no mesmo ano que eu terminei a faculdade, eu vim embora para a Alemanha, né? Mas eu fiz curso de pedagogia. Eu moro na Alemanha desde 2007. Eu tenho dois filhos, o Anthony e a Antônia. Não gosto de água. Não gosto de água de piscina. Não sou a pessoa que gosta de piscina, que gosta de praia, não. Eu gosto do ambiente. Eu gosto do ambiente, mas não necessariamente de entrar lá para se molhar. Agora, para vocês terem noção, a gente tem banheiro em casa, né? E a gente já mora nessa casa há o quê? 11 anos? Se eu entrei nessa banheira, nesses 11 anos, duas vezes, foi muito. Não gosto. Não tem paciência. Não tem paciência para ficar dentro da água. Entro no banho, tomo meu banho, né? Mas de ficar dentro da água, não. Não gosto de água. Não sei nadar, né? Não sei se tem a ver com o item anterior, mas eu também não sei nadar. Eu não gosto de doces. Se for para eu escolher entre uma comida doce e salgada, eu vou sempre optar pela comida salgada. Gente, doce não é amor forte. Eu sou uma pessoa muito animada. Estou sempre pronta. Gosto de uma festa. Sou muito animada. E, por outro lado, de eu ser muito animada, eu sou uma pessoa ansiosa. Gente, eu acho que assim, conforme vai se passando o tempo, a idade vai chegando, mais ansiosa eu vou ficando. Então, sim, eu sou ansiosa. Eu sou curiosa também. Gente, aquela frase assim, amanhã eu quero falar com você, quero te falar uma coisa. Amanhã, meu Deus, não faça isso comigo, não. Porque eu quase morro. Eu sou muito curiosa. Eu sou aquariana. Do dia 4 de fevereiro. Eu estou passando por uma transição capilar. Já faz uns 3 anos que eu nunca mais alisei o cabelo, né? Já cortei todos os alisados que tinham. Então, eu já faz uns 3 anos que eu não faço nenhum processo químico no meu cabelo. Então, sim, estou passando por uma transição capilar. Já fazem 2 anos que eu não pinto mais o cabelo. A última vez que eu pintei o cabelo, faz... Há 2 anos atrás. A última vez que eu fui ao Brasil, que eu ainda estava meio insegura na minha decisão. Então, por conta disso, aquela vez eu pintei o cabelo. Mas agora faz 2 anos que eu parei de pintar. Tem dia que eu gosto mais, tem dia que eu gosto menos. Mas eu estou adorando esse processo. Estou adorando passar por esse momento de liberdade, né? Eu, como eu adoro dançar, eu adoro cantar. Eu sou a louca do karaokê. Eu já tive um grupo de dança voluntário na escola, lá na minha cidade. Nós tínhamos um grupo de dança. Tem muitas amigas minhas e conhecidas que frequentam o canal. Então, me façam saber aqui. Vocês participaram também, muitos de vocês. E nós tínhamos um grupo bem organizado, lá na escola da minha cidade. A gente era um grupo de dança voluntário. Não tinha nenhum fim lucrativo. A gente fazia, desenvolvia esse projeto com as crianças da escola. E nós dançávamos todo tipo de dança. E chegamos a participar de alguns concursos de dança. Um outro fato sobre mim é eu não gosto de banana. Gente, não é nem a questão do sabor. Não é nem a questão de não gostar do sabor da banana. Eu até que gosto. O ruim é que cada vez que eu como banana, gente, eu como a banana hoje. Daqui uma semana, eu continuo me lembrando dessa banana. Eu continuo me lembrando dessa banana. É por essas e outras que eu não como banana. Nada que... E eu acho que a banana tem um cheiro, um sabor muito forte. Pra mim, tudo que eu vou comer... Qualquer coisa que eu diga assim, salada de frutas... Pra mim, só... Não sei se é porque eu não gosto... Só sobressaio o sabor da banana. Então, não gosto de banana. Um outro item sobre mim é eu gosto muito de carne. Gente, eu sei que isso nem é saudável, mas... Fazer o quê, né? Eu sou assim. Eu tento evitar de comer carne, mas eu sou... Eu sou carnívora. Eu sou. Os veganos que me perdoem, os vegetarianos que me perdoem, mas eu adoro carne, gente. Minha memória é péssima. Então, se vocês me perguntarem o que eu comi ontem, eu vou ter que pensar muito pra tentar lembrar. Então, eu tenho uma memória péssima, gente. Outro item que há uns três anos atrás, eu acho, dois anos, três anos atrás, eu tive uma paralisia facial do lado esquerdo, tá? Eu fiz todos os testes, fiz todo o tratamento, né? Não foi diagnosticado. Aonde surgiu? O que que levou a eu ter tido essa paralisia facial? Só sei que foi assim. Eu dormi bem. Fui dormir bem. E acordei na manhã seguinte com esse lado esquerdo todo paralisado. O penúltimo item que eu vou citar nessa lista, de fato, sobre mim, é que eu adoro plantas. Tem que ressaltar que esse meu amor pelas plantas, eu adquiri aqui na Alemanha, né? No Brasil, eu achava bonito, sim, mas nunca tinha parado pra pensar em cultivar planta nenhuma, né? Mas aqui na Alemanha, eu fui tomar gosto por isso. Gosto de flores, de plantas em geral, mas a família, a minha família no grupo das plantas predileta são as folhagens, tá? Então, plantas, adoro. Folhagem, então, adoro, adoro. E o último item aqui da minha lista, sobre fatos sobre mim, é como eu já falei, eu tenho dois filhos, o Antônio e a Antônia. E muita gente fala, pode perguntar, nossa, Valéria, mas você tem dois filhos? Um chama Antônio e a outra chama Antônio? Ai, tem por quê. Porque é assim, gente, eu toda vida, eu adorei o nome Antônia. Sempre gostei da força que esse nome me transmite, a sonoridade desse nome. Então, eu sempre falava, gente, se um dia eu tiver uma filha, ela vai chamar Antônia. Se um dia eu tiver uma filha, ela vai chamar Antônia. E como, nos meus planos, eu só ia ter um filho, né? Então, quando eu engravidei e eu descobri que seria menino, eu falei, ai, meu, eu comecei assim, então, já que eu não vou ter minha Antônia, pá, botei o nome de Anthony no meu primeiro filho. Mas como? A gente pensa uma coisa, a gente planeja, a gente tem um pensamento, a gente tem um plano na cabeça, mas a vida te leva pra outros lugares, né? Te leva, Deus modifica os seus planos. Depois de um bom tempo, eu engravidei de novo. E daí, quando eu descobri que era menina, eu falei, ai, e agora? O que que eu faço? Fiquei nesse dilema, meu Deus, mas os dois filhos com nome parecido, com os dois filhos com nome parecido, sabe a que é, como é que não é? Até que a minha amiga, essa uma, minha comadre, ela falou, Valéria, mas, você sempre gostou tanto desse nome, né? E na minha cabeça, seria a última gravidez? É o momento. Daí, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu gosto desse nome, se o meu Antônia, se o meu primeiro filho, já tem o nome de Antônia, porque eu gosto do nome, agora é o momento. Ou é agora, ou nunca. Então, por isso, eu bati o pé e botei o nome de Antônia. Né? É por isso da história dos dois. Dos dois filhos com nome parecido, porque o primeiro nome de toda a minha vida, de todo o meu pensamento que eu queria, era Antônia. Então, gente, é isso. Vou parar por aqui, com esses fatos, né? E espero que vocês tenham gostado desse videozinho que eu preparei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de, sabe, obter algumas, né, saber de algumas curiosidades, de me conhecer um pouquinho mais, porque esse tipo de vídeo é muito, eu acho muito interessante, muito importante, muito, muito legal, porque aproxima as pessoas, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse video, deem bastante joinha, porque o joinha, como vocês sabem, é uma forma de avaliação do conteúdo, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que vocês acham que também gostam desse tipo de vídeo sobre curiosidades e, né, um pouco da história das outras pessoas, compartilhe com eles que eles vão gostar. se inscreva, gente, se inscreva aqui no meu canal Rotinando com Vapetas, que eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco da minha história, das minhas vivências e da minha rotina aqui na Alemanha. Me siga também nas redes sociais, no Instagram do canal Rotinando com Vapetas tudo junto, porque lá, como vocês sabem, eu sempre posto algumas coisinhas diferentes das coisas que eu posto aqui no canal. Tá bom, gente? Então, ó, comentem aqui, comentem aqui embaixo, eu gosto muito de saber qual é a opinião de vocês sobre esse vídeo, o que vocês acharam, se vocês gostaram, o que mais vocês gostariam de saber sobre mim, que daí eu vou anotando aqui na minha listinha e na hora que der, eu preparo um vídeo respondendo essas perguntinhas e essas curiosidades de vocês. Tá bom, gente? Então, sem mais falatório, ó, um beijo enorme e muito carinhoso pra todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!